Olá, bom dia, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web. Estamos aqui na Orla de Itaipuassu, exatamente próxima à Rua 1, no quiosco sobre as ondas, na colônia de férias de verão do Projeto Botinho 2020, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, em parceria com o SESC. E nós vamos falar aqui com o tenente, ele é Carlos Nascimento, né? E vai passar para vocês todas as atividades que os alunos vão aprender aqui. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É um prazer imenso aqui poder estar divulgando o trabalho do Projeto Botinho, do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. É uma colônia de férias voltada para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Elas são divididas em três turmas, Golfinho, Mobdique e Tubarão. De 7 a 10 anos o Golfinho, de 11 a 14 o Mobdique e de 15 a 17 o Tubarão. E no caso aqui, eles aprendem todas as informações sobre o mar? Qual é o principal objetivo dessa colônia? É através de atividades lúdicas e orientadas, fazer com que eles aprendam. O principal é a prevenção. Chegar no mar, saber identificar um local perigoso, identificar uma vala. E agora eles vão poder também estar nos ajudando a divulgar as novas bandeiras usadas, né? Que são três cores, verde, amarela e vermelha. Isso vai facilitar para que os banhistas possam identificar o dia de maior perigo, médio perigo e menor perigo. E as crianças já vão sair daqui conhecendo e podendo divulgar também essa nova etapa aí, utilizada pelo grupamento marítimo e pelo CBMERGE. Tenente, parece que essa colônia já existe desde 1963. Me corri se eu estiver errada, né? Então, as crianças já esperam ansiosas, porque é só uma vez no ano, né? E quais os horários que vão ser atendidos aqui? A colônia vai ocorrer do dia 20, né, que é hoje, até o dia 31, exceto sábado e domingo, sempre de 8 às 11. É isso aí, gente. Aqui está tão lotado que não tem mais vaga. O tenente informou que não tem vaga. Só se tiver alguma desistência, é isso? É, mas é muito difícil. As pessoas chegaram para a inscrição de baixa de chuva na segunda-feira passada, por volta de 5 horas da manhã. Então, eu acho muito difícil ter desistência. É um projeto que as crianças ficam ansiosas durante o ano inteiro, aguardando a chegada do Projeto Botinho. E para a gente também é um prazer imenso receber todas essas crianças, os pais, os responsáveis, avós. Isso aqui é muito bom. Eu estou vendo aqui essa turma aqui. Essa daqui, qual é a turma deles? Essa aqui é o golfinho. São crianças de 7 a 10 anos, né, que fazem mais brincadeiras. E através das brincadeiras lúdicas, elas vão aprender todos os perigos do mar. E eu vejo também que vocês ensinam eles a obedecer em casa, ajudar os pais, né? Bacana isso. Ah, isso é importante, né? Primeira coisa que a gente ensina é respeitar os pais, para depois também respeitar o próximo. E também noções de meio ambiente, de limpeza de praia. São coisas que a gente vai ensinando no dia a dia. E elas também vão poder ensinar também fora daqui do Projeto Botinho. Parabéns, Tenente. Mais uma vez, parabéns aos bombeiros, nem a parceria com o Sesc também, que está fazendo atividade bem bacana aqui. Aqui, Vera Lúcia, da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vila. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti